pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise se você chegou recentemente no canal pílulas de psicologia econômica este vídeo é para você para contar um pouquinho como é que é a coisa que qual é o espírito né então eu sou professora e consultora de psicologia econômica educação financeira e arquitetura de escolha sou originalmente psicanalista tem um doutorado em psicologia social com a tese sobre psicologia econômica e eu gravo estas breves pílulas que eu tento manter mais curtinho possível porque elas são diárias então a ideia é levar uma informação de uma forma mais simples que a gente chama de divulgação científica e também trazer alguma provocação né para parar para pensar sobre algumas coisas que talvez a gente acabe vivendo e nem refletindo a respeito então aqui você vai encontrar diferentes temas sobre a maneira como a gente funciona na hora de escolher as ciladas em que a nossa cabeça cai as emoções os chamados vieses que são maneiras que quase todo mundo tem de perceber e avaliar as alternativas e também um pouquinho sobre mudar comportamento educação financeira a essa altura já são mais de 700 vídeos e algumas minisséries quando eu fico falando sobre um assunto em alguns vídeos seguidos então pela lista dá para encontrar tudo isso bem-vindos espero que curtam a viagenzinha pelo parque da água branca aqui em são paulo que é onde eu gravo as pílulas enquanto faço a minha caminhada matinal e aí e aí